Bom, já vou explicar tudo pra vocês o que tá acontecendo aqui, com a radacinha, enfim, mas primeiramente, bom dia, a paz de Deus, que vocês tenham um ótimo dia. Mais um mês que se inicia, né, que esse mês seja um mês de muita conquista na nossa vida, que a gente consiga realizar tudo que a gente tem planejado pra esse mês. Com a ajuda e a graça de Deus a gente vai conseguir. E eu já acordei, ela veio aqui meu cabelo pra recompor as energias, né, começar a semana assim bem, enquanto é que eu pintei, eu vou explicando pra vocês o que aconteceu com a radacinha ontem, enfim. Ontem a gente foi pra Araxá, não porque a radassa tava sempre precisando de médico, não. Por quê? Porque o Hilbert tinha uma reunião do ministério lá em Araxá, né, pra quem não sabe, ele é cooperador de adulto na igreja, né, atende o culto na nossa igreja. Então, ele tinha essa reunião, e essa reunião é só uma vez no ano, ele não podia faltar dessa reunião. Então, ele foi, e eu não queria ficar aqui sozinha na pratinha com ele, com a radassa, em casa sozinha, só com a radassinha. Eu fiquei com medo dela passar mal comigo, enfim, daí eu fui com ele, fui, eu fiquei na casa da minha família, e aí eu decidi que eu não queria gravar nada, eu queria ficar, sabe, aproveitando a família e também descansando um pouco do celular, das redes sociais, cuidando mais da radassinha, porque ela também não tava bem. Ela continuou vomitando, continua dando febre, né, e assim, o que que a gente pode fazer? A gente tá fazendo aqui, a bombinha dela tá pitando, a gente tá fazendo, dando todos os remédios que os médicos passaram pra ela. Porque assim, ontem, durante o dia, a radassa não passou tão mal, não, ela tava dando febre, mas ela vomitou só duas vezes durante o dia. Mas quando a gente, era mais ou menos aqui, umas nove e meia da noite, ela começou a passar muito mal. A saturação dela caiu um pouquinho, depois voltou, febre, não queria baixar, e ela vomitava, 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 e assim, a gente começa a ficar, né, desesperada de ver o filho assim, passando mal, e ela já tá sendo medicada, com tudo que os médicos passaram, tipo, remédio pra parar o vômito, remédio pra dor ou febre, enfim. E a gente tá fazendo tudo que o médico pediu. E aí, se essa febre não cessar, né, hoje, se ela não parar esse vômito hoje, amanhã a gente tem que voltar pro hospital, o médico falou. Voltar pro hospital pra poder fazer exame e ver, porque aí quer dizer que não é só uma infecção viral, pode ser bacteriana, enfim, mas a gente tá pedindo a Deus pra que ela melhore hoje. Graças a Deus, ela acordou melhor que tava ontem à noite, que ontem, nosso Deus, a gente pensou que a gente tem que ir de madrugada com ela pro hospital, porque ela chorava, assim, sentida, sabe, fazia careta, como se tivesse alguma coisa doendo muito, e a gente já tinha medicado, a gente já tinha feito de tudo, ela não queria cola, ela não queria ficar na cama, então ontem a gente pensou que ia acontecer isso. Até que, enfim, o Wilber sentou com ela na poltroninha, ficou balançando, ela dormiu, daí colocou ela na cama, isso era mais ou menos uma hora da manhã, colocou ela na cama e aí ela foi dormir. Aí ela passou a noite, assim, bem, né, dava alguma resmungadinha, mas ela dormiu a noite toda, acordou umas 5 horas da manhã e tá até agora, sim. Acordou dando vômito, mas passou e a febre ainda não deu hoje. Então, assim, a gente tá pedindo a Deus pra que essa febre não volta hoje, pra que ela fique bem, né, passe esses homens, pra gente não ter que gastar amanhã, que Deus liberta ela, se Deus quiser. Assim, gente, nós como pais, a gente fica tão mal, tão mal, assim, de ver os filhos da gente passar mal, quem é mãe, quem é pai vai me entender o que eu tô falando. A gente quer que aquilo ali seja com a gente, não com ele, só que isso não tá no nosso alcance, não tá no nosso controle e a Radacinha, quando ela passa mal assim, ela fica muito mal mesmo, porque ela tem tráqueo, ela tem gastro, já é difícil a vidinha dela, tem hora, então, assim, quando vem essas coisas assim, é muito pior pra ela. Então, a gente, sabe, a gente fica, assim, mal demais. Já tem muitos dias que ela tá só vomita, só vomita, só vomita. E o tanto que é ruim vomitar uma vez, imagina ela o tempo inteiro vomitando, e que ela luta. Ai, é tão difícil. Então, se tiver vendo esses stories, ora por ela, pra que hoje Deus faça uma obra dela, não, não, se Deus quiser, não dar mais febre, parar esses vômitos, Deus colocar ali em liberdade. Tá aqui deitadinha, porém, assim, gente, eu não tô querendo nem pegar ela agora, por quê? Porque pega, ela já vomita, então, sabe, deixa ela aqui quietinha, porque terminou uma dietinha tem pouco tempo, pra ver se faz uma boa digestão, pra depois eu ir lá arrumar ela, trocar roupinha dela, enfim. Ontem, também, do nada, começou a sangrar um pouco o granuloma dela, a barriga, não é o granuloma em si, sangrou a GTT, em volta da GTT, e aí, GTT é a gastrostomia, a sonda onde ela alimenta. E ela tem um granuloma na GTT dela, só que esse granuloma, o pediatra dela já tá ciente, ele é de muito tempo, ele não murchou fácil, o granuloma é tipo uma feridinha que dá em volta de tráqueo, eu gasto, é normal acontecer, não dói, só coça, porém, é difícil de combater, sabe, difícil de combater esse granuloma. A gente tá mantendo o contato o tempo todo com o pediatra dela, e, né, ele já tá sabendo, e por ele tá tudo normal ainda. Esse sangramento pode ser só do próprio granuloma, que é a ferida que desenvolve na sonda. Então, talvez ela, sei lá, deitou em cima e machucou o próprio granuloma, e aí ele sangrou. Aqui também não tem outra explicação, acho que não tem nenhuma correlação com o vômito, com... Não, a gente já falou com o pediatra, ele também acha que tá tranquilo. Então, é esperar, né, esperar ela melhorar, acho que agora que ela vai dormir de novo, porque ela ficou quietinha, nem vou preocupar em arrumar a cama, vou deixar ela aqui na cama, pra deixar ela melhorar, né, tadinha. Porque é melhor ela ficar dormindo o dia inteiro, do que passando mal o dia inteiro. Então, eu não vou mexer com ela, não. Mas, independente de qualquer coisa, de qualquer situação, a gente tem que continuar a vida. Então, bora trabalhar arrumar a casa, vou começar a gravar a rotina aqui pra vocês. A gente tem a nossa rotina tanto com a adacinha, como da casa, como eu sempre faço, né, a casa tá de pernas pro ar, literalmente. Porque ontem a gente não fez nada, chegamos só, foi colocando as coisas pra toda banda. Minha cunhada tá aqui, não, minha cunhada, minha sobrinha tá aqui em casa. Ontem a gente foi lá em Araxá, né, e a gente trouxe ela com a gente. Enfim, daí eu vou começar aqui a organizar a casa, a gente vai tomar café ainda e eu vou mostrar a nossa rotina pra vocês. E aí Fiz da Estherzinha, minha sobrinha, agora eu vou fazer o meu, o meu eu vou fazer Netflix. Eu gosto bastante desse aqui, vou fazer isso pra mim. Isso daqui é tão prático, gente do céu. É só pegar aqui, ó, já limpar o cantinho do café, ligar a máquina e já fazer. Fazer um cafezinho agora pra gente, ó, já montei tudo ali. E agora montar o café, eu vou montar da minha sobrinha primeiro. Qual que você vai querer, Esther? Acho que eu vou querer esse aqui de nescal. Nescal? Uhum. Esse aqui também é bom, é o pino. Acho que eu vou querer ele. Deixa eu ver de cá. Esse aqui também é bom, esse aqui também é bom, Netflix. Qual que você prefere? Eu prefiro que ela pegue coisa. Alpino? É, nós gostamos mais do alpino. Agora é alpino. Alpino? Então vamos. Agora fazer um café. Acho que já vai ter uma cápsula aqui, quer ver? Não, não tem não. Não. Gente, essa daqui que é a minha sobrinha. Ela veio ficar aqui, vai ficar aqui até a quarta, né? Vai ficar aqui até a quarta aqui em casa. E aí vocês vão ver ela por aqui nos stories comigo. Você gostou do café? Nossa, amei. Muito bom. As coisas tomam um rumo diferente. A gente conversou com o pediatra dela agora, por telefone, mandou mensagem pra ele. E ele falou pra gente ir pro hospital, ir pro hospital, ir pra gente ir no laboratório agora colher um hemograma da Radacin. Porque, né, não esperar pra colher amanhã não. A gente ia colher hoje pra ver se não tem nada de infecção bacteriana, nem nada do tipo. Então a gente vai ir lá agora, tô aqui arrumando ela, tive que acordar ela, tadinha, pra poder arrumar ela. Cadê a escova estarzinha? E aí a gente tá indo. Vamos lá colher o hemograma, correr, porque já tá quase acabando o tempo, né, só pode colher de manhã, pra até mais tarde tá pronto. E aí a gente vai lá agorinha. Tô terminando de ajeitar ela aqui. Terminou? A gente tava colocando a sandalinha, ó, a Radacin já tá prontinha. Vira aqui, deixa a mamãe mostrar pra você. Ó, comei ela, deixei ela pronta. Agora eu vou só trocar a fixação da traqueosfomia pra gente descer pro laboratório. Já colhemos os exames, agora a gente vai deixar no laboratório. A gente sempre vai no posto de saúde pra colher, porque lá tem uma enfermeira que tem prática de pegar a venha da Radassa. Aí ela colheu, a gente vai deixar aqui agora no laboratório, desceu pra entregar. O laboratório vai mandar o exame e aí mais tarde fica pronto. Aí a gente pega o resultado, envia pro pediatra dela, o pediatra vê o que vai dar os exames. Só mais tarde agora. Coloquei a Radacin aqui na minha cama e agora eu vou lá arrumar o quartinho dela, porque tá bem bagunçado, ó. A gente vai começar a arrumar a casa e olha só, gente, a situação. Olha isso. Olha isso, porque ontem na loucura a gente não foi só fazendo as coisas e não usou, não foi guardando nada. Olha só como é que tá por aqui a casa. Olha isso. Tudo bagunçado mesmo, muito real aqui pra vocês. Agora eu vou arrumar lá o quartinho dela e passá-la pra lá pra gente vir pra cá. Ó. Ela chorou, hein, pra tirar sangue. Tadinha. Tadinha. Partindo a radacinha, ok, bem limpinho. Agora só colocando as coisinhas aqui no lugar, pega o tapete ali pra mim. Eu vou lavar o aspirador dela e vou trazer ela aqui pro quartinho dela já. O quartinho ficou bem limpinho, bem cheirosinho. Tchau. E aí 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 Virei aqui a câmera pra mostrar pra vocês Olha assim, gente, ficou bem limpinho Troquei roupa do bercinho dela Como vocês viram, limpei todos os móveis aqui do quartinho dela Eu gosto de jogar álcool em todo o quartinho dela Aí, ó, limpei tudo com álcool Limpei o chão Agora eu vou colocá-lo ali no bercinho dela e passar pro meu quarto Pra arrumar lá Esse tapete do quartinho dela dá a impressão de longe que ele tá sujo Mas não, ó Acabei, inclusive, de pegar no varal, tá limpinho É o jeito dele mesmo, a cor dele mesmo Ele é de crochê, tá vendo? Aí de longe dá uma sensação assim Que tá sujo, sei lá Mas não, ó, tá limpinho O Wilbur lavou ele e tava lá no varal secando Foi uma tia minha que fez Ele é perfeito esse tapete, coisa mais linda Pega a cobertinha dela, se tem problema Não, Tita Não guarda a roupinha dela aqui, ó Agora vou encarar o meu quarto Estante aqui comigo Me ajudar a cara dela Gente, pessoal, olha isso aqui Roupa, eu tenho um monte de roupa da Radacinha Porque ela foi vomitando E a gente tinha que ir trocando A roupinha que sujou de sangue Foi duas trocas de roupa Enfim, agora eu vou arrumar meu quarto Fiquem com esse antes E em breve a gente volta com um depois E em breve a gente volta com um depois E em breve a gente volta com um depois E aí E aí Já o quarto nosso tá limpinho agora Olha, transformação Limpamos tudo Aí dei a cama pra limpar Ó, limpinho Agora o Wilber tá aqui lavando o banheiro Ó, treineira aqui em chão Agora, enquanto o Wilber tá lavando o banheiro Eu vou partir aqui pra sala Olha só A situação que tá a sala Tirar aqui Limpar tudo Enquanto isso Radacinha tá na dietinha dela Tranquila Ó Coloquei uma almofadinha Pra que a cabecinha é mais alta Tá dormindo Na dietinha dela Tchau 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 Sala finalizada também Ó Tudo limpinho O Wilber também terminou de lavar o banheiro aqui Esse aqui é um cheirinho que eu tava jogando nas coisas Eu gosto de jogar depois que a casa tá toda limpinha Ó Banheiro limpinho também Vou colocar aqui um joguinho de banheiro, ó Antes era um pretinho Deixa eu fechar esse topo Tudo cheirosinho agora Graças a Deus Aqui pra dentro tá o quê? Agora a gente vai descer pra baixo Pra poder fazer almoço Depois a gente arruma a cozinha Vomitou tudo, gente Tudo, tudo Achei que ela não ia Ó, vou ter que trocar até o lençol Olha só Tinha acabado de colocar Aqui tá cheinho Toalha Vomitou toda, 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 toda a dieta Eu acho que não parou nada nesse lugar Agora eu vou colocar esse lençol Ele é manchadinho assim Ele desbotou, tá vendo? Mas tá ali assim Vou trocar agora Tava aspirando aqui Que ela tinha vomitado tudo E a dieta foi devagarzinho A dieta correu em uma hora e meia Um pouquinho de dieta Que a gente tava passando bem pouquinho Correu em uma hora e meia Bem devagarzinho Vomitou tudo Achei que não ia Que ela tava dormindo super bem Acordou Vomitou tudo, tudo, tudo Fiquei lá a caminha dela O Bersin Coloquei um lençolzinho novo Coloquei um travesseiro novo Pra ela Mas ela vai ficar um pouquinho Aqui no colo da Esther Né, Esther? É Vou ficar aqui um pouquinho No colinho dela Daqui a pouco eu volto ela pra ali Almocinho pronto Pensa que cheiro gostoso Tá aqui, gente Imagina que tá uma delícia A gente fez um torrezinho Eu e o Híber que juntou aqui Fez o almoço Ele fez o bolinho de arroz Tinha um arroz mais velho Daí ele fez esse bolinho aqui Nunca tinha feito Ficou maior, tá vendo? Mas ficou bem gostoso Tá uma delícia Colocou queijo no meio E ele fritou no fogão portátil dele Ele gosta de fazer essa fritura aqui Porque não suja o fogão Esse daqui é mais fácil de limpar Então ele faz fritura aqui Arrozinho Gente, pensa num arrozinho Que ficou bem Mas bem soltinho Olha isso Que delícia Feijãozinho Olha só Coisinha mais Ai que delícia Eu adoro Feijãozinho da hora Carne moída Ó, carninha moída Aqui tem uma abobrinha cabotiá E mandioquinha E esse vai ser nosso almocinho Saiu bem tarde Mas, enfim É sobre isso